E aí galera, beleza? Tieta Doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de como ter a função do Android N 7.0 em qualquer Android Trata-se então de qual função? A função que você consegue responder mensagens a partir da Status Bar Uma função muito legal e bora partir pro vídeo Pra fazer isso a gente vai utilizar esse aplicativo aqui que é o Flutfly Kick Reply Bom, aqui eu vou deixar o link dele na Play Store, tá? Você clica no botão instalar, depois clica no botão aceitar E aguarda fazer o download do aplicativo São mais de 500 mil downloads e uma avaliação muito positiva de 4,2 O aplicativo foi instalado, clicamos aqui no botão abrir É bem simples, tá? Beleza, aguardamos um pouquinho Clicamos aqui em deslizar para a esquerda Olha só então, ter as notificações dos seus aplicativos favoritos Beleza, gerencie todas as notificações diretamente da tela de bloqueio Você vai avançando, avançando Use gestos para abrir ou fechar Lembrando que não precisa de root, tá? Avança Aceita aqui Clica aqui em ok e vamos começar Dá um ok Então olha só Aqui você vai ter que desativar as notificações do Android na tela de bloqueio Então você vai colocar aqui em não mostrar notificações Clica em concluído Agora aqui em acesso às notificações Você vai marcar o aplicativo Fodfly Vai dar um ok E pronto, já está funcionando Agora eu vou pedir para alguma pessoa aqui do meu WhatsApp me mandar alguma mensagem Para que vocês possam ver como que funciona muito bem Então beleza, chegou a mensagem aqui Eu arrasto ela para baixo E eu vou ter o botão para responder E eu posso responder ela porque é uma mensagem de texto Então eu dou uma arrastada para baixo e já consigo De forma muito simples e muito bacana Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham curtido Se gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo Se for novo por aqui, se inscreve em nosso canal Tá certo? Temos vídeos diariamente aí para vocês E é isso galera Um vídeo muito bacana Trazendo a função do Android N Para o seu Android Beleza? Bom, então é isso Um grande abraço E nos vemos como sempre em um próximo vídeo Eu fui, valeu e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho